Luanzinho, no alto dos seus 10 anos, senta no palco para o Luan. Valendo! 42 mais 25. 67. 67 menos 21. 46. 46 dividido por 2 mais 121. 144. 144 dividido por 12 mais 17. 29. 29 mais 11 vezes 8 mais 73. 393. 393 menos 273 dividido por 12 mais 59. 69. 69 dividido por 23 mais 37 vezes 5 mais 93. 293. 293 menos 13 dividido por 7 mais 10 vezes 13. 650. 650 mais 232 menos 782 vezes 16 mais 200 dividido por 90. 20? Certo. 20 vezes 17 mais 240 dividido por 29 mais 149 vezes 10. 1690. 1690 menos 450 mais 760 dividido por 20 mais 260 dividido por 18 mais 149. 169. Certo, 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 certo. Caraca, moleque. Dá um abraço aqui. Você é muito bom, cara. Para o最 bathing Yours. 249. 2910. 306. 307. 319. 218. 218. 229. 229. 249. 228. 239. Obrigado.